Olá, aqui é o professor Bruno Leal. Neste vídeo eu trago para vocês uma questão muito importante sobre igualdade entre números complexos. É uma questão clássica, tradicional, muito cobrada nos concursos militares, principalmente pela EAR. Vamos lá então. Os números X e Y são reais. Os complexos 3X menos 2 mais YI menos 5I e 4Y mais 1 menos XI mais 3I são iguais. Então X menos 3Y é igual a... Show de bola. Vamos lá com calma, passo a passo, do que você precisa saber para matar essa questão. Vamos lá. Dois complexos, digamos, Z1 e Z2, Z1 igual a A mais BI e Z2 igual a C mais DI, são iguais. Se é somente C, a parte real do primeiro, que é o A, for igual a parte real do segundo, que é o C, e o número que multiplica o I no primeiro, que é o B, for igual também ao número que multiplica o I no segundo, que é o D de dado. Então A igual a C e ao mesmo tempo B igual a D. A parte real do primeiro é igual a parte real do segundo, a parte imaginária do primeiro é igual a parte imaginária do segundo. O I não precisa entrar, basta o número que multiplica o I do primeiro ser igual ao número que multiplica o I no segundo. Bem, o primeiro complexo, ele é 3X menos 2 mais YI menos 5I. Confere. Eu vou aqui organizá-lo melhor, digamos assim, colocando o I em evidência, para que fique caracterizado o número que multiplica o I, beleza? Vai ficar I que multiplica Y menos 5, mais a parte real, que é 3X menos 2, que eu destaquei aqui na cor branca, beleza? E vou fazer a mesma coisa no segundo complexo. Eu vou colocar o I em evidência, ele vai multiplicar menos X mais 3, e vou separar aqui e agrupar os elementos que formam a parte real, 4Y mais 1. Bem, se esses dois complexos precisam ser iguais, então o 3X menos 2, que é a parte real do primeiro, vai ser igualado ao 4Y mais 1, que é a parte real do segundo. E ao mesmo tempo, o Y menos 5, que é o número que multiplica o I no primeiro, vai ser igualado a menos X mais 3, que é o número que multiplica o I no segundo. Tá legal? Pronto, caímos num chamado sistema do primeiro grau. Vamos ajeitá-lo, trazendo na primeira equação o 4Y para o primeiro membro, perdão, e o menos 2 para o segundo membro. Vamos ficar com o 3X menos 4Y igual a 3. Na segunda equação, vamos trazer o menos X para o lado esquerdo e levar o menos 5 para o lado direito, obtendo X mais Y igual a 8. Show de bola! Agora, basta multiplicarmos a equação de baixo por 4, todos os seus termos por 4, vai ficar 4Y embaixo menos 4Y em cima, aí fica fácil você usar o chamado método da adição, é isso? Então, 3X menos 4Y igual a 3, 4X mais 4Y igual a 32. Adicionando as equações, vamos obter 3X mais 4X, 7X. O Y vai, entre aspas, morrer, porque é menos 4Y mais 4Y vai dar zero. E 3 mais 32 vai dar 35. 7X igual a 35, X igual a 35 dividido por 7, X igual a 5. Show? Beleza? Agora, ficou fácil. Sabemos que X mais Y aqui embaixo, X mais Y é 8. Se o X é 5, 5 mais Y é igual a 8. Consequentemente, Y igual a 3. Maravilha! Descobrimos tanto o X quanto o Y. Só que ele pediu o valor de X menos 3Y. Foi esse carinha aqui que ele pediu lá no enunciado, né? Então, X menos 3Y. Vamos trocar o X pelo 5. O Y pelo 3. Vamos obter a resposta menos 4. 5 menos 9, menos 4. Tranquilo? Beleza? Então, está aí uma questão importante sobre igualdade entre números complexos. Se este vídeo lhe foi útil, por favor, nos ajude a crescer curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Nós estamos com matrículas abertas para novas turmas presenciais e online a partir do dia 5 de outubro de 2020. Máximo de 15 alunos. Você é chamado pelo nome. Você tem a atenção individualizada. E chances reais de aprender, evoluir e passar. Mais informações pelo zap 973803201 ou no bate-papo aqui do YouTube, nos comentários do YouTube. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência. Fiquem com Deus. Leal com cursos incomparável.